Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Rickson e bora ir pra mais um vídeo. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Vamos simbora ver o verdugo, velho. Quer dizer, acredito que seja o verdugo. Ih, é. Muita munição, muita coisa... Muita coisa, tá ligado? Muita coisa assim pra ajudar. Certeza que é o verdugo. Eu deixei um item pra trás ali, foi? Vamos voltar, vamos voltar, manos. E antes de começar aí, velho. Fortaleçam com o like aí, que ajuda demais. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Padrãozera. E me sigam no Insta, velho. Tem um link aí na descrição. E aqui abaixo, tá passando o arroba, beleza? Ah, o câncer com a faca? Não, não, droga. Opa, peraí. Se eu não me engano, era essa que faltava, né? Era uma dessa, né? Não, mas... Agora pode ser. Uma dessa. E uma dessa. Beleza. Cara, essa roxa não é tão... É... Fácil de aparecer, não, velho. A risada dele aí é cabulosa. Alexandrita. Não vai acabar morrendo, hein? Não, triste. Eu quero dinheiro, né? Inseto. Cara, essa parada aqui... Esse, por exemplo, pode ser instalado, hein? Hum. Cara, será que isso vai dar dano? Duchas de... Opa! Requerente. Resíduo Uriarte Talavera. Talavera. Data de instalação, 2 de novembro de 2002. A instalação de duchas de hidrogênio líquido. Solicitar o mês passado foi concluída. Atenção, o hidrogênio líquido é uma substância extremamente perigosa. A disposição, ela pode causar cegueira, geladuras... Geladuras e até morte. Mano, deixa com cuidado. Geladuras, velho. Eu nunca tinha... Interessante, né? Eu nunca tinha parado pra pensar como é que era com gelo, né? Normalmente o pessoal fala, tipo, queimadura com gelo e tudo mais, né? Geladuras. Interessante. Opa, caramba, é esse aqui. Não, não. Não, pera aí, deixa eu dar um. Cara, eu dei... Poderia dar um load, né? Crônica de busca 3. É, maio, nove anos após o meu despertar. Ao abrir esta válvula, um líquido preto entrará na minha... Nas minhas veias. E circulará por todo o meu... Tá. Minha... A expectativa é que seja a experiência mais valorida. Ah, lógica, né, velho? Aguardo o julgamento com a grande expectativa. É uma honra sofrer com o parto sagrado do renascimento. A próxima vez que eu despertar, será como o verdadeiro servo do mestre Ramon. A brisa, tá ali, né? Eu, Isidro, Uriarte e Talavera. Faço estes votos. Eu ultrapassarei os limites dos homens e serei um verdadeiro servo de Deus. Caraca, os caras idolatram demais, né, velho? Sério, mano. Encontrarei hereges e serei o seu carrasco. Seu verdugo. Caraca, mano. Olha aí, ó. Botaram notas, né, velho? A respeito do verdugo, né? Mano, o que caramba é que é aí? Isso aqui é doideira. Caraca. Opa, missão? Aviso de fornecimento de energia. Aparelhos inoperantes. Ou seja, inopotentes. Caramba. Para a população de cidade, desligamos a energia de alguns equipamentos, incluindo o elevador. É possível reativá-lo? Ligando o disjuntor localizado nos fundos do laboratório. Será que está sem energia? O que é isso? Faca curta. Tá. Opa, o que é isso? Oxê. Mais uma saída. Ah. Ai, meu Deus, cara. Cara, se os cabos tiraram os kicktimezinho. Se os caras tiraram os kicktime, tá ligado? Ele já vai aparecer aqui por completo. É isso mesmo? O que é isso? O cara tá batendo nervoso. Eu não vou mentir, velho. Tá batendo nervoso. Tá batendo nervoso. Mano, o pior, velho, vai ter que ter um timezinho bonitinho, né? Pra acertar o tempo dele vir e pegar ele, né? Vocês estão ligados que eu vou tomar dano que saiu o caramba nisso, né? Caraca, velho. Caramba, velho. O laboratório, velho. O laboratório, pia. Essa... Essa parte aqui ficou muito... Parecida, tá ligado? Só que faltava o garrafão aqui, né? Mano, peraí, calma. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, onde é que tá? Cara. Mano, eu acredito que correr... Não vai ter como, né? Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba. Ai, caramba, velho. É, Leon. Qual o cachorrinho do Ramon aí? Mano. Olha o tamanho que ele ficou, velho. Olha o... Então, agora é esconde-escondi, né? Ai, cara. Vai te lascar, verdu. Cadê tu, caramba? Caramba. Vai, pai. Não vai ter milagre. Não vai ter milagre. Amém. Vai dismissed, etc. Toda milagre. Toda milagre hoje. Tence que for! Dando. Tence que er y a gada. Tence que for. Tence que for! Tence que for! De onde vai sair agora? Ah, velho Eu não lembro, mano Onde é que tem Caraca, os caras deixaram o mesmo golpe, mano Vem, ô trouxa Uou Caramba Mano, mano do céu, mano do céu, mano do céu, mano do céu Mano do céu Mano do céu Ele quebrou, ele quebrou Onde é que tem outra, velho Onde é que tem outra, mano Onde é que tem outra, é lá no início, né Corre ali, corre ali Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre ali Vem, ô, aqui, ô animal Ah, vai, que verme, mano Ai Eu apertei bolinha É, 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 é L1 Ai, ai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano, que... Mentira do caramba, ali, ô Ah, agora foi verdade, eu Tinha de ser truco Tinha de ser truco Que mais alguma, velho Eu não tô lembrando Não, é bom, pô, acabou Na hora de enfrentar um boss Cara, não tem mais, né, velho Ha, ha Bom, tá nervoso Agora o like Make-a Jamé Vamos En Vamos 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 built County Vamos E o medo? Filho da Mãe O maluco aguenta... Se eu não me engano, tem mais um local desse, né? Que tem... Essa parada de gelo Pô, eu tô enganado Pô, eu tô enganado Ah, velho Merda Até que enfim, um pouco de paz Minhas condolências ao seu mestre Caramba Monóculo de ouro, velho É sério, meu irmão Trabalho de um caramba desse, mano Fazer a limpa, velho, aqui agora Meu irmão Ficou top demais, velho A luta com ele Ficou muito, muito massa, velho Ficou muito, muito da hora mesmo Ainda o bicho tem que ficar de estilosão demais, tá ligado? E? Mano, não tinha visto isso, não, velho Opa, um bônus Beleza Opa, um bônus Acho que foi tudo, né? Bota uma caixa de munição, velho Tá O bom é que mostra tudo, né, velho Achei Eu gostei disso aí, esse negócio Mostrar tudo assim, tá ligado? Nossa Era que não tinha aquela cena Não aparecia É, Krauser A primeira vez, velho Cordeirinho Patete Seu sofrimento pode acabar Assim como foi para nossa nova filha E se uniu a todos nós em comunhão E agora é carne da nossa carne Sangue do nosso sangue E o fiel discípulo mostrará a ela o caminho Agora vá Ministre a salvação a essas crianças desgarradas Como quiser Como quiser Faça um preço, camarada Caramba Que massa, velho Bora prosseguir aí, velho Não, não quero salvar Melhor agora? Sim Parece que funcionou A má notícia É que só serve pra ganhar um tempo Os efeitos do Supressor vão passar em breve Pronto pra ir? Não se preocupa comigo A Ashley é a prioridade Nesse caso Sabemos o que fazer Pode vir, Santo Panza Vamos resgatar a Princesa Dulcinea Você vai se machucar Ei, era minha lança Ah, vamos rápido Saquei Mas por que me ajudar? O que que você ganha? Não precisa ficar desconfiado Te falei que ia ajudar, não falei? Hum É sério que ele vai ajudar o cara nesse caminho? Isso vai ser fácil, então Pra ele vir ajudar assim Do nada Eita Não tem segredo Não tem segredo demais aqui Eu posso Data Um 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 Num Um 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 e nem sempre tenho isso em estoque para a faquinha aqui um e não tá aqui o poder dela e sente só como fica um perito feito você deve mais é isso então trocar o que é isso aqui velho as costas estão me matando boa escolha eu sei que eu digo isso toda mas é sincero mas é sincero é o gol de sempre peraí o nível bicho é com cara mesmo e oi 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 mas eu tenho um mas eu já tenho um desses oi 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 e a divisa ser tão alto é tudo questão de posicionação uma mudança de cenário ajuda tá bora e fazer esse aqui velho o que é capaz e a e aí e aí e aí e parece fácil e aí o caraca que ridículo vai Mano do céu B, beleza, eu só quero ver como é que é, tá ligado? Depois eu vou sair refazendo tudo isso, hein? Tentei com uma punish, hein? 3, 2, 1 Comece Abate duplo É isso aí Tem que tomar cuidado com aquele ali, velho O que é isso, cara? É isso aí Nas droga tá vai de prata também punisher nossa mas eu sou imbecil né mano hum você manda bem não tá eu vou refazer depois tá ligado e foi só para pegar essas fichinhas aí tá descansado e trocar né para ver o que é que vai vir a hora o que é que vai dar o valor da revenda da arma tá vai E aí se não for revender alguma arma vamos lembrar de trocar isso aí cara a red no fica top né mano quando tá com o bracinho né de apoio e aí e bora o caminho é por aqui por e aí o cara isso não vai tá fácil já que Luiz vai vir ajudar aqui né vem alguém que trabalhava para a Umbrella você soube é a Umbrella já era não precisa mais se preocupar com eles você não me respondeu o que que você quer aqui eu só quero paz de espírito me redimir coisa do gênero me redimir a luz a a dinamite eu tenho um cílio para o depósito do M4 ao usar explosivos o desmoronamento são frequentes mantém a distância da área da explosão no caso de desastre limpe a área imediatamente certifique-se de um número adequado é quietinho postei que era outro certifique-se de um número adequado de funcionários estejam no local eu pensei que era embaixo era outro tópicozinho tá ligado aqui e aí desde quando aqui era sem saída a saída era pra cá vai vir um cabo de serra aí no como que coisa aqui é oxe E aí E aí E aí A gente chega ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ué mas como é que vai para chegar ali brother esse aqui tá fechado E aí 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 A nossa E aí E aí Fizeram o cara chegar para outro local, né? Olha o brother de serra. Luiz, cara de tu, brother. Fiz que toque! Fiz que toque! Não! Não! Caraca! Maluco, duco! Fiz a play, foi! Bora! Fiz! Bora! Ah, isso é muito difícil, irmão. Bora, Luiz. Vem só pra... Pegou um esmeralda. Beleza, bora dar uma... Ah, que eu tava com muita pó, né, velho? Beleza, vai. Não vem outra mulher de serra, velho. Não vem outra mulher. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos esperar a Veda Dinamita fazer a boa, né? Caraca, velho. Pique, pique de maratonista do cara, vai ser uma EVA. Porra, tá tentando me matar? Vai tomar a luz. Tu não tá atirando ou caramba? Caraca, velho. Aqui? A resistência é essa, doido. Ai, caramba. Quando o bico é duplo assim, viu? Mano, isso tudo é por um safiro, velho. Ah. Ah, a trollagem foi grande. Aí, a trollagem foi grande. Muito grande, inclusive. Tem um... Tem um... Ah. Tem um tesouro aqui, mas é aqui em cima, né? Beleza. Outra safira, velho. Caraca. Olha o tanto de coisa que cabe nessa... Nessa... Ah, mano. Mas nessa aqui não dá pra ser... Tudo de uma cor, né? Fica bonito se for assim, velho. Ó... Misturadinha, tá ligado? Misturadinha, tá ligado? Ponto, não. Vou esperar. Fora. Pra subir aqui. Onde é que é o outro? Ahn... Tem mais um tesouro aqui, né? Cara, olha como eles cresceram, velho. Isso aqui, velho. Tá vindo muita coisa, né, velho. Tá vindo muita coisa, né, velho. Tá vindo muita coisa, né, velho. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Caraca, tu vende um pique do caramba, né, irmãozão? Vai daí. É de brinquedo aí, Luísa? Não, filhão. Porra. Porra. Cadê ele, hein? Falando nisso. Agora melhorou. Fora, Luísa. Cadê a faquinha, velho? Eita. Eita. Eita bico, duro. Bora, Luísa. Olha ali, ó. Vou pra tu aí, guerreiro. Agora, caramba. Não, agora ali, ó. Não, agora ali eu atirei bom, viu. Oxi, velho. Ainda bem que recupera, né, mano? Ó. Eu vou pegar primeiro esse tesouro aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que eu fiz, hein, velho? Por quê? Por quê? Possivelmente. Ué. Ah, eu esqueci de entrar ali embaixo, ó. Quando o cara pegar dinamite lá, vai encher de bicho de novo. Tá. Ai, caramba. Agora, cadê? Ah, o troféu é o troféu aí. Mano. Caramba. Caramba. Você consegue! Caminado. Eu consigo! Foi mal, escorregou. Oh. Ah. Aposto que dá faltantes. Plenamente, hein? Boa chata, amigo. É. Putz, velho. Não pode faltar, mas deixar a munição de Magno ia pra trás, aí era osso, né? Cara, tá sem espaço, né, velho? A munição de TMP, velho, bora lá. Eu vou botar lá só pra pegar aquele negócio lá. Até que foi tranquilo até o momento aí, tá tirando o Verdugo. Mas também ajuda muito, porque tem luz, aí se fosse sem ele aí era osso. E fica bem, bem complicado, velho. Beleza, é só voltar aqui, peraí. Quero ver o que a luz vai fazer no gigante, velho. É sério. Avisou do desmoronamento, né, velho? Eu esqueci. É, deve resolver bem nesse beco sem saída. Nossa, mano. A munição de Magno não veio dessa vez, velho. Que porcaria do... Caramba, velho. Enquanto de uma burrice, tá vendo, velho? Diga aí. Ah, cara, eu perdi duas munições de Magno, velho. Duas muniçãozinhas de Magno, velho. Por tanto que isso vai fazer falta, não tá escrito, não. 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 Não sei se o cara voltasse até lá atrás, hein? Será que eu trouxe pra buscar o cara até lá? Tem com medo, não. Eu sou só um cara qualquer que, por acaso, não é bem popular com as moças. É chato. Cara chato do caramba. Pólvora. É. É. Você primeiro, eu insisto. Que cavaleiro. Você me deve uma. Luiz, em cima. Estamos quietos. Está sempre assim com você? Não, agora ficou melhor. Com um só, eu quase não passo. Eu avalei dois. Lá vai. Eu quero derrubar isso de ferro aqui. Vai fazer eles não se mexerem. É isso aqui. Deu muito errado. Caramba, velho. Caramba, velho. Cara, eu queria derrubar esse de ferro, velho. Queria derrubar o de ferro. Que saída, velho. O de ferro está em cima. O de ferro está em cima. Mano de ferro. Aí eu tomei uma lapada aí. Era para ele cair, né? Ele não caiu, velho. Ah, eles se batem, é? Está afumaçando. É, não fica preso não, o animal. Mano, como é que o cara vai para atrair um desse aí para cima, hein? É, não adianta nada você correr, né? Ele pega você todo jeito. Ah, mano, ele também vai se mexer. E aí, velho. Não dá nada você correr, cara. Se o bicho vem para cima de você, já era. Não tem muito o que fazer. É basicamente isso. Caraca, o cara tem que atordoar, velho. Que empurrou, mano. É, não tem que atordoar. Que empurrou, mano. Que empurrou, cara. Que empurrou, cara. Que empurrou. Que empurrou o que é do seu destino. Que empurrou, cara. Talvez esse maluco ia comer, é, é... Nada faz efeito não. Não, não, não. Luiz, você é magnético! Vamos ver. Boa! É assim que eu vou! E esse aí, Ricardo? Fala o que é agora. Vai! Lio! Por aqui! Eita luz doido do caramba! Um presentinho só pra você! Viu? Batira! Eu não sei se acerta esse tiro, né? Beleza! Bem como planejado! Tá? Vamos acabar com esse cara! Caramba! Deu um lag, velho! Deu um lag, velho! Boa, velho! Boa, velho! Eita fight do caramba! Vamos! Não, mas me diga esse... Não, não. Olhe! Acho que dá pra passar por aqui! Falou que era pra dar uns 20 mil. 40 munição de 12. 300 de... De magno e... 400 de pistola. Fora de metralha que eu não encontrei. Falei fazendo a limpa, né? Que eu vi que tem muita coisa. Tá! Hum... Beleza! Beleza! É! 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 Um negócio diferente do caramba, né, velho? Que é o original. Estão mantendo essas coisas enjauladas aqui também? O subsolo aqui é sagrado pro povo. É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Luz! Tem rolado só o caramba. Onde é que a gente vai sair? Parecendo muito o caminho do labirinto. O trem? O trem? Já... É... Não vai pôr a gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Caramba! Vai ser a parte do trem, velho! Não, mentira, né? Então vai ficar pra próxima, mano. Vamos continuar na próxima aí. Já foi bem... Já foi bem emocionante essa parte aí, né, velho? Já foi verdugo. Os dois gigantes. Tá de boa já. Espero que vocês gostem. Tamo junto aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.